A menina dos olhos Trigo, bato, queijê É sua filha, é sua filha Quero ser pra você Um novo saco, amor Prova do teu sabor E nesse país Fazer você feliz Venha me dar, amor Me dar o teu valor Te quero em Malé Te quero em Malé Então não há quem crescer Não há porquê Não tem mais quem crescer Acabou pra você Eu que pensava, amor Em dividir calor E nesse país Fazer você feliz Venha me dar, amor Me dar o teu valor Te quero em Malé Isso é um mar de fé No sap e pele No sap e filme Tudo tem uma lógica Já mina é minério No sap e pele No sap e filme Tudo tem uma lógica Já mina é minério No sap e pele No sap e filme Tudo tem uma lógica Já mina é minério Tudo tem uma lógica 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 Eu que pensava pouco Em dividir calor E nesse país Fazer você feliz Vem a me dar amor Me dar o teu calor Te quero ir mal, hein Isso é um mar de fé No Zap Pele No Zap Filme Tudo tem uma lógica Xamina é minério No Zap Pele No Zap Filme Tudo tem uma lógica Xamina é minério No Zap Pele No Zap Filme Tudo tem uma lógica Xamina é minério No sapo e pele, no sapo e filme Tudo tem uma lógica, chamina é minério 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 Tudo tem uma lógica, chamina é minério